Hoje aqui falando sobre marketing político, porque a gente quer sim mexer com você, mexer com a sua reflexão, com a sua decisão agora, nesse momento que a gente está aí para viver no Brasil, um momento importantíssimo das eleições. A gente reclama, mas a gente tem parte nessa história, né? A hora é essa de poder interpretar o que está sendo dito para a gente por cada um dos candidatos, saber não só se limitar a essa informação que chega pela TV, pelas propagandas, mas buscar informações maiores, né? E tomar a nossa decisão de voto. Antes da gente caminhar para o nosso final de programa, e aí Marcelo, você tem aqui eleições espetaculares. Isso é uma história sobre as nossas próximas eleições. Como é que é? Que livro é esse? É, isso foi uma pergunta que surgiu logo depois do meu mestrado, quando eu resolvi desenvolver o tema do doutorado, a discussão que se fazia, a primeira discussão que a gente fazia na universidade era se voto era marketing ou não. Então, nós fizemos na UFRJ, na escola de comunicação, dois seminários chamados voto é marketing, com um pontinho de interrogação no fim. Então, não que nós achássemos que era, mas que era um bom ponto para a gente pesquisar. Essas discussões evoluíram e eu comecei a observar que a temática política, ela ganhava cada vez menos peso nos momentos eleitorais. Então, a questão é, a pergunta seria, será que o discurso político tem perdido força nos momentos eleitorais? E perdido para quem? Perdido para o espetáculo, para a espetacularização? Então, a partir disso, eu fui pesquisar esse tema, com várias eleições na América Latina, e nós desenvolvemos, então, essa tese que se transformou nesse livro Eleições Espetaculares. Bacana, eu vou ler, já ganhei de presente aqui, vou ler com muito carinho, porque eu acho que as perguntas são muito interessantes. Será que realmente os nossos processos eleitorais, eles se transformaram aí, né, nessa festa, nessa questão toda aí, onde é que está a consistência disso? Bacana, boa, boas perguntas, realmente. Voto é marketing? O voto precisa do marketing quando você tem um ambiente em que todos os candidatos estão adotando marketing. Então, a essa altura, quem não adota, já sai com enorme desvantagem. Perfeito, perfeito. Ainda tem aí, né, muita coisa para a gente pensar, para a gente poder trabalhar em termos da política, o tempo está chegando. Quero agradecer a presença e participação de vocês aqui com a gente hoje. Sua mensagem final para o nosso telespectador. Quero agradecer a oportunidade e quero desejar um bom voto daqui a alguns dias, né, para todos os eleitores aí do país. E o que esse eleitor tem que fazer para votar bem? Ser consciente. Votar com consciência. Votar com... Acreditar naquele candidato que ele está depositando a força, o voto. Marcelo. Eu concordo. É exatamente isso. Só acrescentaria um passo a mais. Depois da eleição, não esquecer em quem votou. Buscar e cobrar as posições dos nossos candidatos. Isso que vai fazer com que cada vez mais nós tenhamos um nível de conscientização e de cidadania maior. Eu sou um otimista. Eu acho que o Brasil tem crescido muito nos últimos dias. Eu acho que o marketing eleitoral contribui para o fortalecimento da nossa democracia na medida que ele ajuda a expor para o cidadão as formas e as ferramentas que podem ser utilizadas no mecanismo de captura do voto. Então, à medida que nós tenhamos programas como esse seu programa, que se dispõe a dar um tempo importante para levar essa informação para o público, para levar essa informação para o eleitor, eu acho que esse é o nosso papel. Depois do voto, acompanhar o que vai acontecer depois para ter um crescimento de cidadania e de democracia madura, cada vez mais madura. Perfeito. Concordo. É isso aí. Nós fazemos parte dessa história e não tem como a gente só colocar a culpa no governo. Nós podemos mover esse país para um lado ou para o outro. Então, a gente tem que poder exercer esse poder. Tem que participar. Tem que participar. É por isso que a gente fez o programa, é por isso que a gente está provocando você em casa e ajudando você a refletir sobre as questões políticas do nosso país. Muitíssimo obrigada pela sua presença também conosco. E a gente termina o programa, aqui você já sabe, com boa música, né? E hoje eu deixo vocês com a Graciele Farias. Paz. Deus, o que dizer para tocar teu coração? E te sorprender se tu me sondas e conheces as minhas palavras? As minhas palavras? As minhas esperanças? As minhas esperanças? Paz. 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 Nesse espelho deitar e levantar, eu sei que confundidos jamais serão os que esperam em ti. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.